O deputado estadual João Luiz participou hoje de uma reunião em Brasília com representantes da ANAC e garantiu que a empresa MAP Linhas Aéreas deve ter os voos normalizados aqui no Amazonas. De acordo com o deputado João Luiz, oito das nove cidades afetadas com apagão aéreo da MAP já tiveram os voos normalizados. Apenas passageiros que querem embarcar para Bacelos ainda encontram dificuldades. Porque os consumidores compram as passagens e não podem ter as suas viagens canceladas sem uma comunicação prévia. O parlamentar se reuniu em Brasília com representantes da ANAC. Servidores do Ministério da Infraestrutura também participaram da conversa. A ideia é que em fevereiro do próximo ano, técnicos dos órgãos viajem a Manaus para alinhar mais ações. Pelo menos cinco empresas estrangeiras estão interessadas em atuar na Amazonas. O aumento da concorrência deve melhorar a malha viária em todo o estado. Nos próximos meses, a expectativa é que seja realizada uma audiência pública com a participação de prefeitos para que eles sejam orientados a realizar melhorias estruturais nos aeroportos. O Congresso derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do deputado federal pelo Amazonas, Marcelo Ramos. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O deputado federal Marcelo Ramos do PL impôs a maior derrota experimentada este ano pelo governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Por 343 votos contra e somente três a favor, o deputado amazonense conseguiu derrubar na Câmara Federal o veto do presidente ao projeto de lei que trata da prorrogação do regime especial de tributação para construtoras participantes do programa Minha Casa Minha Vida. No Senado, a derrubada do veto foi por 63 votos contra zero. Pré-candidato a prefeito de Manaus, o deputado federal Silas Câmara prometeu ajudar na coleta de assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro. Ao jornal O Globo, desta terça-feira, Silas declarou que ele e o irmão Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus do Pará, poderão trabalhar a favor da coleta de assinaturas se o presidente convocá-los para este trabalho. Empresa amazonense Niata Financeira arremata o Tropical Hotel em leilão realizado no Rio de Janeiro. A justiça, contudo, pode barrar o negócio. Valdir Adriano é quem traz os detalhes. É isso mesmo, o leilão aconteceu no auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro. A empresa Niata Serviços Financeiros Limitada ofereceu a proposta de compra pelo complexo hoteleiro Tropical Hotel, que fica na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, pelo valor de 120 milhões de reais. Um valor que é bem abaixo do que foi avaliado pelo edital do leilão, que é de 182 milhões e 100 mil reais. Vale ressaltar que todo o complexo hoteleiro tem cerca de 235 mil metros quadrados de áreas construídas. A empresa Niata Serviços Financeiros tinha até o dia 12 deste mês para efetuar o lance, o pagamento do calção de 5%, ou seja, pouco mais de 6 milhões de reais, o que não aconteceu até agora. Agora, a proposta de compra foi incriminada até o juiz responsável pela venda do imóvel no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deve avaliar nos próximos 20 dias se acata ou não esse lance dessa empresa responsável por essa área financeira. A Niata, em nota, informou que pretende reabrir o hotel, mas que ainda é cedo para explicar os planos que envolvem a compra do hotel. Volto com você. Obrigada, Valdir. Foi liberado hoje o último lote do saque do FGTS para os nascidos em novembro e dezembro. Os trabalhadores também podem realizar o saque complementar. Veja na reportagem. Hoje, começaram a receber os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. E olha, é um dinheiro que vem em boa hora para quem está sem emprego. Vai em boa hora, né? Desempregado, né? E vai arcar com as dívidas, né? Vai ajudar aí também na ceia do fim de ano? Se Deus quiser. Além do Josué, mais de 100 mil pessoas ainda são esperadas nas agências do Estado para receber o dinheiro. Uma outra novidade é que os trabalhadores também vão poder realizar o saque do valor complementar do FGTS, que foi liberado pelo governo federal na semana passada. O valor estará disponível para todos a partir do dia 20 de dezembro, a próxima sexta-feira. O saque complementar inicia-se na sexta-feira, dia 20, para os trabalhadores que em 24 de julho de 2019 tinham na conta do FGTS até R$ 998. Acima desse valor, já não pode mais sacar? Só os 500 que sacou? Só o imediato. Os trabalhadores podem realizar tanto o saque imediato quanto o saque complementar em qualquer caixa eletrônico ou agência da Caixa Econômica. A Assembleia Legislativa concedeu hoje a medalha Rui Araújo ao desembargador e ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, Eucir Simões. A homenagem foi no plenário da casa. A sessão especial foi acompanhada por deputados, familiares e amigos do magistrado. A medalha Rui Araújo é a mais alta comenda entregue pela Assembleia Legislativa do Estado. A honraria é concedida como forma de reconhecimento a pessoas que se destacaram no meio político, jurídico, cultural e demais segmentos da sociedade amazonense. Eucir Simões iniciou a carreira como advogado. Depois, atuou como juiz de direito da 12ª Vara Cível da capital. Hoje, contribui para o Estado como desembargador e ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. São 30 anos de magistratura, 12 anos como advogado e 10 anos da empresa privada. Durante esse tempo, nós nos dedicamos completamente ao estudo do direito e da justiça. A proposta da autorga da última medalha entregue no ano foi feita pelo presidente da casa, Josué Neto, e pela deputada estadual, Teresinha Ruiz. Muito lisonjeada, muito feliz de poder homenageá-lo com um mérito legislativo, que é uma medalha importantíssima para um homem importante, uma pessoa importante, que tem um trabalho não só dentro da área jurídica, mas ele é um homem religioso, é um homem de família. Eucir Simões pertence a uma tradicional família de advogados amazonenses. O irmão dele, Iedo Simões, é o atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira termina aqui, você vê agora o SBT Brasil. A todos, muito obrigada pela companhia, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h15, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri